Um outro olhar sobre as habitações populares. É o que a fotógrafa paulistana Carol Quintanilha registrou em um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida. As fotos mostram o interior de 50 das 1.072 moradias dos conjuntos habitacionais Jardim Silvina e Nova Silvina, em São Bernardo do Campo, São Paulo. O projeto revela como a aquisição de uma casa própria pode transformar a vida de uma pessoa. E a fotógrafa contou pra gente um pouco sobre esse trabalho. A secretária de habitação, do lado de São Bernardo do Campo, entrou em contato comigo porque eles estavam querendo fazer oficinas de fotografia. E aí eu falei pra ela que junto disso eu gostaria de fazer esse registro, porque a planta que é entregue é a mesma pra todo mundo. Então eu queria fotografar o mesmo ângulo de todas as casas. O que eu senti é que realmente é na decoração que a gente põe a nossa cara, né? Que a gente põe a nossa personalidade. Eu fiquei bem impressionada, porque eu tinha uma impressão, eu não sei exatamente, eu não tinha uma expectativa muito grande, mas acho que eu tinha uma coisa de ser de móveis populares. E não, eu fui surpreendida porque as pessoas são muito criativas mesmo quando elas têm que decorar a casa delas. E aí E aí